Nem todo mundo sabe, mas é proibida a comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil desde 2009. Mesmo com essa proibição, o número de usuários continua aumentando. Entre 2011 a 2018, esse número passou a ser seis vezes maior. Foi de 7 milhões para 41 milhões de fumantes. Atração pela tecnologia. Realmente a gente não pode ignorar que é uma alta tecnologia. E isso atrai os jovens que costumam usar celulares, computadores e a forma de recarregar esse dispositivo é o mesmo. Então acaba sendo uma novidade tecnológica e acabam se tornando dependentes pela frequência do uso, por causa da nicotina. No início a promessa seria ajudar as pessoas a pararem de fumar. Mas na prática não é bem isso que acontece. A indústria diz que é de baixo risco e que também serviria para desviar a atenção do cigarro tradicional, usando esse menos agressivo e acabaria possibilitando a cessação tabárdica definitiva. Mas o jovem que nunca fumou, que é atraído pela tecnologia, acaba se tornando dependente e acaba também, por curiosidade, fumando uma situação mais intensa que é o cigarro tradicional. Acaba fumando os dois. Os riscos e malefícios do cigarro eletrônico acontecem principalmente no pulmão e são semelhantes ao cigarro tradicional. Nós sabemos que esse tipo de cigarro eletrônico é capaz de ativar as células inflamatórias do nosso organismo e além disso causa um certo enrijecimento dos vasos e com isto a médio e longo prazo ele pode sim desencadear o infarto agudo do miocárdio aumentando o risco desse paciente de infarto agudo do miocárdio. Isso foi comprovado quando se usa cigarro eletrônico com nicotina e cigarro eletrônico sem nicotina, mostrando que esses riscos são muito mais prevalentes naqueles que usam cigarro eletrônico com algum teor de nicotina.